Uh, dá uma atenção, vai pra grupo não jão, fi Tem que traçar o Maurício com a mema numeração Mas se o ferme botar abaixa a porta diz que não Feliz, não achar os filhos com o nariz na promoção Conspira e impacta o estilo desse Agora é essa a batalha, claro que hoje vou conquistar Vai, vem no meu massa que eu faço Mostrando pro mano, eu tô na minha levada Hoje vem na tua própria cidade Só pra botar a minha no mapa Não vai vendo o que eu falo Mostrando o sentido que encaixa Eu boto minha cidade no mapa E hoje parto a tua casa Só que cê sabe que quando o rupte toca R.T.R. encaixa com a caixa Só que você não pode fingir Porque eu vou desistar lá Desde parceiro cê sabe que é assim Quando o rupte toca na vida tem um filho Só que cê sabe parceiro Na rimação chega distante Demônio incorporando Joguão dançando Deixando de gangue-dangue E tem que fazer uma cana Tipo cultura africana Só que você é ruim Por enquanto pra você é só plana Que é só carna baseira Eu mostro pro mano que não se inflama Eu mostro pra você que tudo que cê falou Não faz cara feia É claro que cê pode puxar As origem de africana Sendo que na cultura preta Você nunca se espelha Nunca queria um espelho Sabe parceiro? Então cê pode falar Na realidade eu sou reflexo do próprio espelho Só que nunca quebro pra nunca poder ter azar Só que eu entendo que é tipo assim Por isso na rimação eu creio Só que você é ruim Por isso que você tá construindo para você Você fala tanta fita meu raça Mostra que você não sabe argumentar O teu azar foi enfrentar eu Hoje você perde por um simples azar Vai vendo o que eu tô te dizendo Mostrando o uso a sabedoria Sabe por que cê não é oprimido? Por que tuas ideias? A gente tá pinto Mas você olha pro espelho Então nessa cena cê pode parar A vida é uma canção de infantil Espelho, espelho, espelho meu Entender é mais ruim do que eu nessa batalha de vacar Mas não entendi O que você acabou de falar Só que eu quero chamar o dia aqui Hoje acabei de cortar teu calcanhar Então vai vendo o que eu falo Mostra que você é um escroto Claro que eu cortei teu, tô ganhado Então na rima me chame de cacaroto Só que foi cacaroto Nessa onda que você se fudeu Esquece aqui seu lucro Com meu próprio medo me chama e perceu Só que cê sabe que é tipo assim Nesse freestyle você não tem inteligência Só que nós tamo no palco último Todos e três Fechando em referência Barulho e bumbum Barulho e bumbum Ae Ae Você começa a não te lutei Deu pra ver que cê não tá bem Isso aqui não é meu aniversário Tô te matando eles, que eu tô até parabéns Pra quem vê sabe que é tipo assim Essa fita que reserve a linha Pra viver sabe parceiro, tipo Só pra folhinha, mas não Só pra velhinha não Sabe parceiro é a linha, não Pega o velhinha, parceiro, você tá ligado E tá nozinho Fala toda a sua vida Eu mostro que não convém Mas eu mostro que nessa base Você perde em duas linhas É claro que todo mundo Te canto parabéns Só que em meio a plateia Vim acabar o paradigma Você não entende o que eu falo E eu mostro que eu tô nessa rima É paradigma, só que hoje Eu vi, então paradigmas Então tá bom Então tá bom, então tá bom E tá bom bem, não falha de duas linhas Algumamente, viva, você não se deu bem Então, parceiro, você sabe que eu tô Tipo nessa onda que eu tô cagado Fala de viva, meu mano, parceiro Se eu fosse você, não olhava pra trás Ah, é claro que eu sou é homem Claro que eu posso olhar pra trás Claro que eu não é só sagaz Só que na rima você é só gás Então, vai vendo o que eu tô te dizendo Trabalhando sempre minhas palavras Conduta eu trago na mente Isso é falso, recruta aqui Tá caminhada Mas, essa é caminhada Sabe, parceiro, você é lutido Lógico que a gente quer só gás E chame até de explosivo Então, você é muito ruim Sabe, parceiro, essa é a tensão Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Tem, vai lá, tanta fita No papo você não tá pro hobby Eu mostro que tudo que cê falou É papo de mentiroso Eu não vivo ilusionista Você vive na ilusão Só que cê baseou em mundo de bota Por isso que é dentro de bobo Eu não vivo ilusionista Eu não vivo ilusionista É ae, você pode ir lá Pode ir lá Ae, você vai estar no tempo Eu sou do bem Eu sou do bem Você está no tempo que não está pronta Pra que você não é do bem Pra que você não é baixo e mais dentro eu não vou durar Eu penso que eu venho em frente, me daria pra que eu venho em calor E você quer que eu venho em frente, será Bob que é o teu corpo Eu não sou a reconstrução, muito tempo, que é do bom lugar Só que eu sou o Bob Esponja, ontem que veio eu lavar essa bolsa E não vai ver o que não passa, no papo que eu dou um garimpo Hoje eu vim pra ser o Bob Esponja, que vem limpar essa louça que tá suja